Uma loja de artesanatos da rua foi invadida. O autor do furto levou mais de mil reais, além de mercadorias. Um prejuízo para os artesãos da cidade. O estraço colado na imagem de Nossa Senhora de Aparecida atesta a delicadeza do trabalho da artesã Eliette. Elaborar arte com reciclagem é o que a Eva faz? Ela cria guirlandas, porta-toalhas e cabides com materiais retirados do lixo. Já a dona Antônia produz pratos personalizados? É, tudo feito por elas é pensado com muito carinho. Eu faço porque eu gosto. Eu não faço baseado no que eu vou ganhar. Eu gosto, eu faço isso há mais de 20 anos. Mas o sonho das artesãs tem sido interrompido pela violência. Na última semana, o local onde elas vendem os produtos foi alvo de furto. O artesanato é a principal fonte de renda para mais de 30 artesãos que produzem para esse container que fica bem ao lado da Casa da Cultura aqui na cidade de Itajaí. Além de causarem danos à estrutura do local, os criminosos também levaram mais de mil reais em dinheiro que correspondem a 15 dias de trabalho desse grupo. Imagens de câmeras de segurança da Casa da Cultura, que fica ao lado da estrutura do artesanato, mostram o instante em que o homem, ainda não identificado, quebra as trancas da porta principal e entra no container à noite. O monitoramento interno não registrou a ação do criminoso, mas em poucos minutos ele sai do local, levando dinheiro e alguns pertences. Encontramos o nosso container arrombado, arrancaram a porta de vidro, quebraram e envergaram os cadeados, levaram camisetas e levaram a alguns envelopes com a quizena das meninas que trabalham. Nós do artesanato estamos muito tristes com isso e por isso pedimos a ajuda de vocês. Espero dessa vez a gente poder contar com muito mais gente. As camisetas furtadas foram encontradas a dois quilômetros dali, em um posto de combustível na rua Blumenau. A associação fez o boletim de ocorrência, mas até o momento o homem não foi encontrado. Enquanto isso, o esforço é a palavra que representa esses trabalhadores que ganham a vida com a arte e a criatividade. A gente fica muito triste, porque aqui é o nosso ganha-pão, não só meu, de todas as meninas que trabalham conosco, então muitas delas às vezes não têm outra renda e eu não tenho outra renda, a não ser a trabalhar com artesã. Então nós ficamos muito chocadas com a situação, foi muito triste mesmo. Pois é, a nossa equipe procurou a guarda municipal, mas até o momento não houve resposta. O que nós queremos saber? Se haverá intensificação da fiscalização nesse ponto? É uma área comercial? Se aconteceu com o container das artesãs, dos artesãos de Itajaí, pode acontecer com qualquer outro comércio. Se você é empresário da região, da cidade, quer também contribuir com o sistema de segurança desse container, entre em contato conosco que nós vamos repassar até você. Então o contato destas envolvidas, nestas ações, gente, que levam muita beleza, levam aí a arte para a casa de quem adquire produtos como esse que você está vendo, de artigos religiosos, artigos de louça, de cama, também aqueles sabonetes maravilhosos que elas fazem e uma infinidade de produtos que dependem de muita dedicação, dependem da articulação, dependem de que elas reservem o seu tempo para poder então realizar estas obras tão maravilhosas que eu gosto demais, gosto e sempre visito quando elas estão fazendo suas exposições. Então se você tem interesse em também contribuir com a segurança, que a gente sabe que é uma complementação, liga para a gente, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp que nós vamos fazer o repasse, tá certo?